Música Lesta, eu venho em ver você bater em minha porta Lesta, é sempre assim que por outro e melhor Lesta, a vida é isso e o mundo dá todas voltas Talvez, em uma tela você vá me encontrar Lesta, eu venho em ver você bater em minha porta Lesta, é sempre assim que por outro e melhor Lesta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma tela você vá me encontrar Lesta, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Só porque já tô pensando Que vou voltar pra você Lesta, eu venho em ver você bater em minha porta Lesta, é sempre assim que por outro e melhor Lesta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma tela você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Lesta, eu venho em ver você Lesta, eu venho em ver você bater em minha porta Lesta, eu venho em ver você bater em minha porta E por outro e melhor Lesta, eu venho em ver você dt Lesta, eu venho em ver você mniej Lesta, eu venho em ver você bater em minha porta Lesta, eu venho em ver você Sci Aa Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Do meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Batei no olhar De que não quer De que não viu O meu pensamento O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos Lindo de mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Será que? Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De que não quer De que não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos Lindo em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu moro aqui pertinho, nega Todo dia eu vi É de vez Me tratei no quadro e cheiro, nega Pra derramar em você Pega o seu vestido novo, nega Vamos antes de chover Mete seu vestido longo, nega Se tira Se tira, me dá prazer Quando chega no riacho Vou metendo a mão De baixo Procurando o girassol Me dançando um belo choque Quando cheiro me bagota O baixo do lençol Já se sonha lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais bem Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Me tratei no quadro e cheiro, nega Pra derramar em você Pega o seu vestido novo, nega Vamos antes de chover Mete seu vestido longo, nega Se tira, me dá prazer Quando chega no riacho Vou metendo a mão Procurando o girassol Me dançando um belo choque Quando cheiro me bagota O baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais bem Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.